Neste quarto episódio, a história de mais um agricultor preso. Para preservar a sua imagem, usaremos o codinome Rodrigo, para saber quais são as suas sensações aqui dentro do presídio estadual de Frederico Vesfari, o que ele vivenciou e qual a sua história de vida. Como é que foi a sua criação? Como é que foi a sua infância? Consegue contar? A minha infância, primeiramente, nasci pobre e me criei pobre, na verdade. Sempre batalhando para conseguir o que queria, no caso. Sempre trabalho bastante esforçado. Isso aí. Qual que era a sua profissão? Desde pequeno, eu ajudava a família em casa, na lavoura. E quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui a base de um ano e nove meses, mais ou menos. Qual foi essa mudança? A mudança é que aconteceu um fato, num salão, num baile, né? E devidamente, tinha dado uma folia antes, no caso de acontecer comigo, né? E daí, tinha dado uns minutos antes, eu saio para fora. Daí, tinha desaventos com outros caras ali. Daí, os caras me atiraram e disse, foi obrigado a ter que revidar também, né? Para não morrer, né? Tu te lembra desse dia aí, conforme ele foi? Quais foram os passos que tu deu aí nesse dia, quando tu acordou, levantou? Tu te lembra dele perfeitamente ainda na tua memória? Eu lembro, com certeza. Tu consegue relatar? Primeiramente, se eu não tivesse arma no carro, hoje eu não estaria aqui contando a minha história. Porque o que me aconteceu é o seguinte, esses caras me atiraram por trás, né? Eu recebi um tiro, foi atingido na perna, né? E eu tinha arma, mas estava dentro do carro, né? E eu consegui chegar até a porta do carro, abrir a porta e conseguir pegar a arma, né? Que daí foi onde que eu revidei, né? Essa desavença por conta de quê? Essa desavença é o seguinte, tinha dado, acontecido um fato, devidamente um jogo, né? E daí, o cara que era amigo meu, ele ganhou uma aposta, né? Ganhou uma aposta e daí ele mandou uns caras assaltarem esse rapaz que tinha ganhado a aposta, porque ele tinha perdido dinheiro pro cara, né? E daí, como eu era amigo desse rapaz que tinha sido assaltado, desde a aliança, na verdade, eles tiraram da mulher do cara. Fazia dois dias que a mulher tinha ganhado neném. E eu era muito amigo do rapaz esse que foi assaltado, né? E daí, nesse dia do baile, daí passou uns dias, passou uns dias, eu chegava nos lugares, esse cara que tinha mandado assaltar, ele pegava e saía. E daí um dia, um dia não incerto, que eu não me lembro a data seguinte, né? Eu peguei ele na cidade, peguei ele na cidade e tomei o chapéu dele, dei de chapéu na cara dele e ficou, né? Ficou e daí, nesse dia do baile, o que acontece? Eu vou no baile e daí o que acontece? Tinha dado uma folia, dali uns 15 minutos, mais ou menos, eu saio pra fora que deram o primeiro tiro, me erraram, o segundo me atingiram da perna. Que daí, o que acontece? Eu corri pra mão do carro e passei a mão na minha arma e comecei a se atirar. E aí depois, nesse revíduo, tu acabou batendo? Ah, não, daí é o seguinte, daí nós se atiremos. Se atiremos, daí se atiremos, daí teve um outro cara da Civil também, que atirou contra eles, porque eu dei os tiros e terminou a munição, né? E daí o cara da Civil atirou também contra eles. Só que o cara da Civil até hoje não, né? Não apareceu o nome dele, porque primeiramente, se ele não tá ali, que ele consegue atirar nos caras, com certeza eles teriam que ter chegado até mim, porque não daria tempo de eu carregar novamente minha arma, né? Que daí o que acontece é o seguinte, quando o cara atirou, eu consegui carregar a arma de volta, né? E eles conseguiram fechar a porta do salão, né? Conseguiram fechar a porta do salão, e daí eu estava carregada a arma, já voltei na porta do salão, já embrabici, e daí comecei a efetuar outros disparos contra a porta, de brava, foi esse... Tu chegou a acertar alguém? Não, eu não tinha, eles estavam me atirando, eu estava sozinho, só eu e Deus, né? Eu não tinha, eles estavam em quatro me atirando, eles estavam em dez seguranças aquele dia. Dez seguranças, em quatro estavam me atirando. Quer dizer, tu contou que tu foi agricultor, né? Antes de estar aqui? Sempre, sempre trabalhei, sempre, nunca ganhei nada de ninguém, nunca ganhei, se eu deveria dez reais, eu vou lhe pagar os dez reais, não é nove, não é onze, eu vou lhe pagar os dez. E nesse caso, você se envolveu, então, e foi considerado condenado já? Não, ainda não sou condenado. Ainda não é condenado? Não, já faz um ano e nove meses que eu estou aqui e não fui condenado, né? E de passada, no caso, foi dado, era mais ou menos essa época aqui, que deu o BAI lá, né? Dali noventa dias, mais ou menos, noventa dias que foram me largar preventivo. Daí me largaram preventivo, estou até agora aí, né? Bom, você me revelou que nunca se imaginava preso. Como é que foi essa prisão? Como é que você chegou a ser preso? Como é que foi o primeiro dia que botou os pés aqui no presídio? Bata louco, primeiramente o seguinte, eu, que nem eu tenho no caso, o que eu me arrependo mais é o seguinte, assim, que eu tinha meu pé, meu pé tinha mais ou menos uns sete meses e pouco, estava correndo fazia uns quinze dias pra cima e pra baixo, né? Pro hospital com ele, né? E daí, o que acontece? Nesse dia do BAI, o meu erro foi ter deixado ele em casa com a minha mulher pra ter vindo no BAI. Isso foi o erro meu, entendeu? Qual é a falta que ele faz na tua vida? Bah, faz tudo, né? Os primeiros passos eu não tô com ele pra dar, pra fazer, ensinar ele a dar os passos, né? O que é que tu mais queria agora? Ah, o que eu queria é retornar à minha vida, né? Tentar mudar, tentar fazer as coisas diferentes, entendeu? Pensar uma, duas vezes antes de ir nos lugares que não faz bem pro cara, né? Você se arrependeu de ter revidado? Não é que eu me arrependi de ter me revidado, entendeu? Porque é o seguinte, se botaram os dez seguranças hoje, eu não sei dizer quem que me atirou, porque eles me atiraram por trás e eu não sei, eu não sei, eu não vi qual é que me atirou, que me acertou. O cara que me acertou e eu não vi, entendeu? Porque eles me atiraram escorado por trás, né? Mas eu tenho testemunha de gente que viu o cara me atirando, esse é testemunha, provavelmente no dia do júri, esse aí vai dar de dedo no cara que me acertou, né? Então vamos ver o que vai acontecer. E como é que está sendo pra ti? Que não era criminoso, mas acabou sendo preso. Então era um agricultor, mas acabou sendo preso. Como é que está dentro do ambiente prisional? Como é que está dentro da cadeia? Isso aí é praticamente uma lição de vida, né? Pra gente, né? Quais as maiores dificuldades que você enfrentou aqui? A melhor dificuldade é ficar longe da família, né? Essa é uma das piores, no caso, né? Ficar longe da pessoa que a gente gosta, na verdade, né? Tu continua ainda casado? Continuo. Ela vem visita? Vem, vem, vem. E qual é o recado que tu deixa aí pra tua família, tanto pra tua mulher quanto pro teu filho? Tem um filho? Tem um filho. Qual é o recado que tu deixa pra eles? O recado é o seguinte, que logo, se Deus quiser, né, vamos ver o que vai acontecer no dia do júri, né? E se der tudo certo, amanhã depois eu tô na rua, vão trabalhar e vão construir alguma coisa pra ele, né? Pois é, tu fala em trabalhar e falou desde o começo da entrevista. E tu continua trabalhando aqui dentro do presídio? Continuo trabalhando, sempre, sempre, sempre trabalhei. Toda minha vida, toda minha vida eu sempre trabalhei. Eu sou muito pelo certo. Eu, se eu tiver alguma coisa pra falar, eu pego e vou falar. Entendeu? Sou muito pelo certo. O que é que tu faz aqui de atividade? Eu sou o plantão da galeria. Como é que é esse... Olha, não é fácil. É. Não é fácil lidar com duzentos e poucos caras e não é fácil. Tem que ter muito jogo de cintura, né? Não é fácil lidar com duzentos e não é fácil lidar com duzentos e não é fácil lidar com duzentos.